Nesse vídeo, eu voltei para falar sobre o passado perfeito, past perfect, na voz ativa, e correlacionado aqui com o past perfect na voz passiva. Eu já tenho as frases aqui que eu digitei previamente. Então, nós temos isto daqui. O has é presente, has, have. No passado é had, e no futuro é will have. Então, nós temos aqui. O gato teve comido o peixe. The cat had eaten the fish. Para a voz ativa e para a voz passiva, the fish had been eaten by the cat. O peixe teve sido comido pelo gato. E aí, a funcionalidade disso, eu vou trazer aqui um outro exemplo. Ou até esse próprio exemplo aqui, eu acho que dá para usar, eu vou tentar. O peixe teve sido comido pelo gato. É algo que aconteceu no passado, está certo? Durante um determinado período, e acabou. Não é alguma coisa que aconteceu e acabou, aconteceu por um período no passado, em algum lugar do passado. Poderia dizer assim que o gato teve comido o peixe até que chegou o cachorro e o gato fugiu. Entendeu? Então, durante um tempo no passado, o gato estava fazendo aquela ação contínua, até que ele foi afugentado. Mas uma coisa aqui, o peixe teve sido comido pelo gato. Então, o peixe teve sido comido pelo gato até que um gato maior chegou, e aí ele começou a comer o peixe a partir daquele momento. Então, é isso. Um passado que começou e ficou acontecendo de forma contínua por um período de tempo. Então, o gato teve comido o peixe, e o peixe teve sido comido pelo gato, está certo? O peixe teve sido comido pelo gato. Dois participos também. E esse vídeo aqui, curtinho também, vou deixar por aqui. Se tiverem dúvidas, comentários, sugestões, falem aí que eu vou procurar responder na medida do possível. Valeu por ter assistido. Fui!